Fala galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é a bagunça aqui do lugar onde a gente ensaia, né? A gente tem um estúdiozinho, a gente resolveu fazer, pegar um espaço aqui que a mãe do nosso baixista cedeu pra nós pra não ficar mais pagando, né? Hora em estúdio, porque é caro, né? Se você ficar pagando estúdio, fica caro, né? Então nós montamos um esquema aqui com alguns equipamentos que eu tenho pra fazer ensaio pelo fone de ouvido. E aqui eu montei os meus esquemas aqui que vocês já conhecem, inclusive, o meu equipamento, né? Esse é o mesmo equipamento que eu levo pra show. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Tá ali, já deixo montado, né? Eu só depois cubro isso aqui pra não pegar poeira, né? Mas, aqui eu vou estar agora com aquele equipamento novo que eu comprei, aquele splitter. Eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como é que tá o esquema aqui. Bom, olha aqui. Aqui tá aqui o splitter e tá aqui no rack, né? O meu PowerClick, o ARK-X6, que é o retorno de fones. Então, aqui nós temos os instrumentos entrando aqui. Na verdade, os instrumentos estão chegando nos direct box. Todos os instrumentos estão chegando nos direct box. Só não tá chegando nos direct box os microfones, porque os microfones já estão balanceados e já vem num sinal, já balanceado e num sinal de baixa impedância. Então, nós temos aqui a guitarra, nós temos o baixo, nós temos o teclado, tudo chegando aqui via direct box. Um detalhe, né? Que eu havia falado num dos vídeos, né? Os meus dois teclados, eles entram aqui, ó, paralelo. O Korg, Korg não, o Roland, né? Korg eu tenho. O Roland tá entrando aqui e o Yamaha tá entrando aqui. E eles saem balanceado com impedância menor, né? Com baixa impedância por aqui. A guitarra e baixo entra por aqui e aí também tem aqui a bateria. A bateria eletrônica tá aqui, cobertinha aqui, ó. Deixa eu descobrir ela aqui pra vocês verem. Né? É uma Alesis, né? D8, DM8. Então, aqui é o esquema, né? Então, isso aqui já fica montado. Tem um monte de fio aqui, vocês vão reparar que tem fio pra caramba aqui. E aí, o splitter, ele tá mandando parte para o rack de fone e o parte aqui que tá vindo pra mesa. Então, eu não mexo mais. Fica tudo aqui regulado. Esse mesmo setup que vocês estão vendo aqui, é o que eu vou levar pros shows, pras apresentações. Então, do jeito que tá aqui, desse jeito aqui, é o jeito que nós vamos usar nas apresentações. Dessa mesma forma. Porque nosso retorno vai ser feito via fone de ouvido, tá? Eu tenho esses cabos aqui de fone, né? São os cabos prolongadores. Tem 10 metros cada fone, cada cabo desse. Então, nós usamos aqui, ó, todos os músicos têm os seus pontos de fone, né? Todos os músicos têm o seu ponto de fone. Cadê aqui, ó? Deixa eu pegar aqui. Então, ele pluga seu fone aqui. E beleza, ó, todos eles têm o seu ponto de fone. Esse é o esquema que eu uso nos caras. Aqui tem os meus teclados, né? O guitarrista deixa aqui uma da guitarra dele. E é assim que nós fazemos, tanto no ensaio, como nas apresentações. Nas apresentações, nós não levamos a bateria eletrônica. Então, o que que eu faço? Eu microfono a bateria, né? A bateria, ela vai ser microfonada. E os microfones da bateria, eu faço uma jogada de jogar para o fone de ouvido os principais microfones do baterista para ele se ouvir. Tem que fazer uma manobra para ele poder ouvir todos os microfones dele. Mas, em geral, eu uso o microfone do bumbo para dar um punch para ele melhor, né? Porque bateria, normalmente os lugares são pequenos, você não precisa microfonar ela inteira. Você microfona o bumbo e põe um over. Está muito bem. No lugar pequeno, você não precisa microfonar todas as peças. Não tem o porquê. Então, a bateria, nós não levamos a bateria eletrônica, salvo algumas exceções, né? E aí, eu microfono só o bumbo e põe um over. Está resolvido o problema da bateria. É assim que a gente faz, entendeu? Levo esses cabos de microfone, levo esses cabos de fone de ouvido. E os vocalistas, esses eu levo os monitores que eu já mostrei para vocês. Coloco os monitores de palco, porque aí os vocalistas vão precisar de um referencial de palco e aí não dá para eles ficarem com fone, né? Só os músicos usam os fones de ouvido. É assim que a gente trabalha normalmente. Eu vou deixar aqui num card para vocês darem uma olhada. Tem alguns vídeos onde eu tenho a montagem do palco, se vocês tiverem interesse. Dá uma olhada aqui. Clica aqui nos cards que eu vou pôr aqui em cima para vocês darem uma olhada. Espero que vocês tenham gostado. Foi assim um videozinho só simples, só para mostrar aqui como é que eu faço, como é que é o esquema. E para vocês verem como é que ficou o setupzinho aqui usando o splitter, tá? É assim que fica a montagem final. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, dá o like. Se não gostou, pode dar o dislike. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, galera! Gostaria de apresentar para vocês o nosso novo guitarrista, o Digão. O Digão. Esse aqui é o nosso novo guitarrista. Opa, desculpa. Porque esse aqui é o machista. É, não sei. Esse cara é o bom atravessador. É o bom atravessador. O cara entrou de gaiasso aqui. Você está fazendo live, não? Não, não está live aqui. Ainda não é live, irmão. Mas esse aqui é o nosso novo guitarrista da banda, o Digão. Dá um oi aqui para a galera. Salve, galera! Esse você já conhece. É o Marcite's Best Man, Jazz Man, Axe Man. E ali é o churrasco que nós não estamos fazendo. Hoje não está rolando o churrasco. E aqui é o Digão. Ajuda aí. A gente só toca, não canta. Tá bom, cara. Se liga nessa timbralidade desse instrumento. Olha que cadência tem essa máquina de Lamar. Sensacional, hein, Martão? Sensacional. Está em full sustenido zenor. Full sustenido zenor? Zenor. Com cadência da quinta diminuta.